Fala minha rapaziada, tamo aqui pra mais uma quinta-feira né, mais aquele vídeo estourado de pack open, só ajeitando o microfone aqui que a galera gosta então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações aí e comentem né, participem e desde já rapaziada, muito obrigado a todo mundo que tem participado aí dos vídeos, comentado, deixado aquele salve aí pra freirão É, queria deixar o salve pro, se eu não me engano é Bielzinho que representou o pack de quinta-feira agora aí, então tamo junto, ou é Bielzinho ou é Gabrielzinho, um dos dois, Bielzinho ou Gabrielzinho, o nome dele, então tamo junto aí meu parceiro, e lembrando, quem quiser ajudar nos próximos packs aí de destaque, Clube Selection, tamo aí, só mandar aquele contribuição que deixamos salve Então, vamos pro vídeo né, mostrar as novidades que chegou pra vocês e depois vamos de pack né, já de cara a Konami mandou logo assim ó, várias boxes de big time, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito rapaziada E aqui, essas boxes aqui do Tigres e do Pumas né, mas as boxes interessantes são essas aqui, se fosse vocês né Ó, pra girar ela tem cinquenta jogador nela, aí vamos ver quanto é, cinco K de moeda Cinco K de moeda é duzentos reais, acredito que com três K você dá sorte, até com menos do que isso né, um K você consegue tirar, então Pra conseguir ali um jogador desse aqui, pra zerar essa box no mínimo cento e oitenta reais E eu na minha opinião, tem alguns aqui que vale a pena ir, viu rapaziada, esse menino aqui ó Então, me interessava muito o Gavi de filtração, não dá pra mostrar o overall porque, bebi água porque tá muito calor aqui Porque o EFootball Rubinho não atualizou ainda, tem Gavi, que é um que eu falei a questão de atrás Rashford né, artilheiro esse, tava precisando né Bom jogador aí, muito bom Da partida de 2016, deve ser roubadinho Aí Coman, como eu não jogo com muito ponta, aí eu deixo pra vocês que joga com ponta né Coman é ala produtivo Tem o Rafael Leão né, tá aqui o lateral móvel Na partida 3 de setembro, se não me engano em 2022 Tem o Lautaro Martínez né, centroavante Artilheiro também Então ameaçou De bala, deixa eu ver se esse de bala é inconstante rapaziada Inconstante, tem que ver se ele vai vir vermelho né, mesmo sendo E tem o Ben Eder, então aqui dessas boxes aqui eu ia atrás do Gavi, Rashford e Rafael Leão Só esses daí, de resto eu deixaria pra vocês Mas, como aqui de interessante né, a Konami aqui deu uns presentes Uns contratos aqui Se eu não me engano ela deu Dois contratos no... Dois giros aqui no... Grátis no... Foi aqui ó Ah, ela deu dois giros grátis aqui ó Entendi Entendi Então, aí nos destaques Pelter W, Mbappé, Anthony, Watkins, sei lá como é que chama Pelegrini, Solanck, Mnack Williams, Nacho, Cabela, Inciso, Di Gregory e J. Sanches Mbappé tá aí, o brabo né Vamos ver aí né Não vou nem falar nada porque Espera ver se ele te dá sorte aí Tô aqui dupla Tem o menino Anthony ali Ele é jogador de filtração Jogador... Jogador interessante A ficha dele aí Ó, uma ficha interessante também Eu não conheço esse cara rapaz, ela me perdoe aí Mas parece que tá com uma ficha boa também Pelegrini Quero Pelegrini, eu chamo ele de Pelegrini Passo de primeira liderança Não conheço Solanck Nike Williams, eu conheço infiltração Pode ser que eu quero também né Sancho, lateral esquerda, lateral ofensiva Eu já tenho o Robertson né, o melhor lateral do jogo Cabela Amador criativo Amador criativo Inciso Mate Jogador de infiltração Hum Aceleração boa ali Super sub também Tem o goleiro aqui né Que eu acredito que a gente vai tirar ele Que vem se o cara pra tirar goleiro sou eu E esse Lateral aí que joga na esquerda e na direita Sanchis Então é isso aí rapazes Esses são os POTW da semana Conami agora presenteou aí com dois giros grátis E dois pagos né Então Vamos ver se a gente dá sorte É só bora de primeiro giro Óbvio que aí Vamos nessa né Ou eu não sei se eu dou logo o giro ali rapaziada Aqui bora dar logo o giro aqui ó Giro grátis no Nesses caras aqui Deixa eu ver aqui Pera aí Só não pode me explicar né Pode ser Rafael Carioca Ou Ginaki Bora Vamos ver aí rapazes Deixa a gente dar sorte né Quatro estrelas mano Pelo menos é bom que tira a zica toda aqui Deixa eu ver aqui Um tal de Angulo Daqueiro A carta é bonita né E outro giro aqui Um bom logo É muito papo Dá um pulo logo aqui Pra te ver Duas estrelas Só bora Vamos pro interessante aqui né Pra tirar o Mbappé Logo de cara Pra te imitar Venha seu Kylian Só tem ele da Liga lá Não tem o malucão ali Vai que eu dei sorte né Mas eu nunca dou sorte Quando eu quero tirar O outro também foi Messi Ah Já chegou daquele jeito Pai É Carro que a expectativa é a última que morre Quem é esse cara Ah O lateral lá Deixa ele aí Mexicano Mexicano Tirei o pior da box Mano Ó pra lá Apesar que ainda tem chance De tirar ali os piores Vou colocar aqui Que foi assim que chamou Da outra vez Como é que eu falo O Robertson Só bora né Mais um giro grátis Bebe água aí final Itália Meu Deus do céu Cara Eu falei a vocês Que eu ia tirar o goleiro Mano Até o momento E olha o pé Que desses dias aí Meu Se vir Mbappé Vai salvar né Mas Pelo amor de Jesus Cristo Pô Pera aí Pô Fixa a box Ah Tem três giros Pera aí Ah Tem mais três giros Pô Também se não te Ah Qual é Cinco giros O cara não tirar Um Mbappé da vida Aqui Cinco giros Nessa box Quase a metade Da box Rapaz Se eu vim em três Quase estrela de nome Que sacanagem Agora A bicha é esperta Mandou dois giros Grátis Me roubou nos dois giros Pode ser Nike Williams Melhorou 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 Esse cara é roubadinho Esse cara é roubadinho Melhorou Melhorada Filho aqui Aqui vai pro esse Dá sorte Onde na contrato Nada que o Nádio Isso aqui Vamos Será que é Anthony Bebe água Bebe água Bebe água Que esse pack Aqui Foi pra tu se aposentar Ele tem uma ficha interessante Aqui Né Pra nossa idade Superioridade aérea Passa de primeira É Posso dizer que Surpreenda a gente Aí Artilheiro Vamos ver Se encaixa Lá no time Da copa Dos youtube Ah Último giro Né É Último giro É um giro Um abraço Ou Pelegrini Ou Mbappi Vai Pelo menos Ajuda a gente Aí Vai 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 Ó Talvez Se a gente É ícone Pelo amor de Deus É Fimbapi Irmão Que pack Foi esse Rapaziada Mano Que pack Horroroso Cara Comenta aí No chat Muito F Que pack Foi esse Minha tropa Rapaz Que pack Horrível Olha isso Cara Só Bom Papai Pior Tw Do meu Canal Praticamente Mano Só Inak Willis Pode Salvar Ali E aquele Watkins E resto Só Bomba Mas é isso aí Tamo junto Importante Entretenimento Comentem Muito aí Pelo menos Salvem O Frenovs Que aí nos Comentário Pelo amor de Deus Tamo junto Muito obrigado Mais tarde Tem live Voendo nessa Um abraço E muito F Nos comentários Porque Deu merda Fui Quem tá no toque é ele TG Nescau TG Nescau TG Nescau TG Nescau TG Nescau TG Nescau